Atenção, partida aproveitável para o clássico presidente Camilo Carvalho Coelho. Bem por fora, Vingador Mascarado, como era previsto, toma a ponta, tira um corpo para Panamariov, correndo em segundo, Timbu do Recife corre em terceiro, Best Magic corre em quarto, em quinto, vai correndo o Stefan, em último, Vendelosur, contorna a curva do Paddock e pelo lado de dentro da pista, vai tomando a ponta Panamariov, vai sendo forçado novamente pelo Vingador, mascarado Timbu do Recife, terceiro, em quarto, Best Magic, em quinto, vai correndo o Vendelosur, em último, Stefan, mil e duzentos por disco, Vingador Mascarado tem um corpo escasso de vantagem para Panamariov, a quatro corpos em terceiro, número três do Best Magic, a um corpo em quarto, número último do Recife, a meio corpo em quinto, vai correndo o número dois de Vendelosur, dois corpos em último, número quarto do Stefan, placa dos últimos mil metros, Vingador Mascarado tem meio corpo de vantagem para Panamariov, que mantém três corpos para Best Magic, que tem um corpo para o time do Recife, que tem meio corpo para Vendelosur, que tem uma paleta para o Stefan, placa dos últimos novecentos, pelo lado dentro da pista, o Natural vai botando lá do Panamariov, tenta resistir por fora, fazendo o papel de Coelho, Vingador Mascarado, o Stefan rodou, em terceiro, vai correndo o Best Magic, em quarto, Vendelosur, em último, vai correndo o Timbu do Recife, apenas seis centos para o disco, tomou a ponta ao Natural, como eu falei antes, Panamariov, já tirou um corpo e meio para Vingador Mascarado, em segundo e terceiro, vem aberto o Best Magic, em quarto, pelo meio da pista, número dois de Vendelosur, lá por dentro, número um, Timbu do Recife, quatrocentos para o espelho, apanha na ponta ao Panamariov, vem ligeiro o Vendelosur, Panamariov, Vendelosur, e bem aberto, ganha carreira o Best Magic, são apenas trezentos para o espelho, tomou a ponta ao Vendelosur, volta o Panamariov, e bem aberto o Best Magic, e os três vingam, e o Best Magic botou do lado e dominou, e vem de novo o Panamariov, Panamariov, Best Magic, Vendelosur, sensacional, Panamariov, e volta por fora, número três de Best Magic, em paralelas, cruzam a faixa final. Sem saber quem foi o ganhador, ou o Best Magic, ou o Panamariov, vibra muito o Claudinei Farias. Vitória para a Best Magic, aparentemente, vamos aguardar o slow, a condução do Claudinei Farias, foi muito beneficiado pelo trem, imposto pelo Vingador Mascarada, está no slow, vitória para a Best Magic, com o Claudinei Farias, superando o número cinco de Panamariov, que perdeu uma carreira incrível. Em terceiro, a um corpo dos dois, finalizou o Viento del Sur. Quarta colocação para o Timbo do Recife. O Vingador Mascarado vai passar em quinto, porque... O Vingador Mascarado vai passar em quinto, porque... O Vingador Mascarado vai passar em quinto, porque... o Vigador Mascarado vai passar em quinto, porque...